Pois é, pessoal, vamos fazer um resumo do que aconteceu em Brasília no dia de hoje, porque vocês podem ter certeza, é um dia que será lembrado por muitos e muitos anos e que ficará nos livros de história, infelizmente, um dia muito ruim. Os bolsonaristas que fizeram essas ações acabaram entregando tudo que o Lula queria nesse governo. Olha só, o Lula deve estar comemorando, deve estar rindo de alegria. Flávio Dino, Alexandre de Moraes, todos eles estão rindo e comemorando neste momento essa besteira que foi feita no dia de hoje. Mas vamos entender o que aconteceu primeiro e depois eu vou explicar por que isso foi ruim. Essa notícia é bom, não foi sugerida por ninguém, eu que trouxe aqui para trazer esse daqui. Eu já fiz uma live mais cedo contando os acontecimentos à medida que eles ocorriam. Agora a coisa parece que já encerrou, a polícia já prendeu um monte de gente, já tirou todo mundo dos prédios. Então vamos entender o que aconteceu hoje, porque, bom, que havia um protesto marcado hoje para Brasília, havia de fato, tá? Mas imaginava-se seria mais um protesto não violento do pessoal bolsonarista. Tem inúmeros protestos não violentos, eu já participei de muitos deles. Por mais que a imprensa tentasse colar nos bolsonaristas a pecha de golpistas, de autoritários, de pessoas que querem quebrar tudo e coisa e tal, isso nunca colou até aqui, né? Agora eu acho que vai ser muito difícil a gente conseguir tirar o Lula agora. Como é que a gente vai fazer campanha para o impeachment do Lula agora? Qualquer manifestação que a gente marcar, os caras vão poder dizer que é uma manifestação violenta e com razão, né? O pessoal deu razão a isso, né? Enfim, vamos entender o que aconteceu. Estava marcada, então, uma manifestação pacífica ali na Esplanada dos Ministérios e tanto que a polícia... Vieram vários ônibus de fora de Brasília, mais de 100 ônibus. O pessoal se encontrou lá no QG do Exército, onde tem um grupo que está lá já há muito tempo. E daí vieram todos andando, tá vendo? Com proteção da polícia. Por quê? Porque estava tudo certo, ia ser uma manifestação ali na Esplanada dos Ministérios, mas manifestação pacífica. Até aí, eu concordo, não tem nada de errado. Aliás, essa é uma crítica que eu já fiz várias vezes ao Alexandre de Moraes e coisa e tal. E agora eu não sei se eu vou poder fazer mais, porque como é que eu vou fazer essa crítica agora? Dizer que as pessoas podem se manifestar livremente desde que não façam violência, uma vez que esse pessoal agora fez a manifestação e partiu para a violência. Em seguida, virou uma manifestação igual a da esquerda, com essa pacífica e descamba para a violência. Sempre a mesma coisa. Infelizmente, vocês mataram a direita brasileira com esse movimento. Mas enfim, vamos lá. Está vindo aqui o pessoal trazendo lá no Ixão, lá em Brasília, trazendo o pessoal que estava lá na porta do Exército para a Esplanada dos Ministérios. Deixa eu botar um mapa aqui para explicar para quem não conhece Brasília. Olha, esse aqui é Brasília, vocês sabem, né? Brasília foi construída como um avião aqui, ela tem o formato de um avião, né? Aqui é o Eixão, e esse daqui é o Eixo Monumental, que vem aqui. E o quartel-general das Forças Armadas fica aqui, nessa região. Então é aqui que tinha um monte de manifestantes nessa região. Então chegaram mais um monte de ônibus aqui, coisa e tal, e daí a polícia seguiu o pessoal aqui pelo Eixo Monumental até a Esplanada dos Ministérios, que fica aqui, né? Aqui é a Esplanada dos Ministérios. Então essa imagem que você está vendo aqui é o pessoal caminhando em direção, saindo do quartel e caminhando em direção à Esplanada. E até aqui, tudo tranquilo, começou a manifestação aqui na Esplanada, começou mais ou menos, eles botaram, como eles fazem normalmente, as barreiras nesse ponto aqui da via N1 e da via S1, né? Por quê? Por que eles botam as barreiras aqui? Justamente para impedir que haja vandalismo no Congresso Nacional e na Praça dos Três Poderes, que fica aqui. Tem o Palácio do Planalto aqui, que é a sede do Executivo, o Supremo Tribunal Federal, que é a sede do Judiciário e o Congresso Nacional, que é a sede do Legislativo. Então essa praça aqui é a Praça dos Três Poderes. A Brasília foi planejada, tudo feitinho ali para esse tipo de coisa, né? Então geralmente os policiais botam barreiras aqui, o pessoal faz a manifestação para o lado de cá e é muito justo, é um lugar próprio para isso. Manifestação pacífica, tudo bem. Só que aí logo em seguida o que começou? Olha aqui, esse aqui foi o momento em que eles pegaram, os manifestantes romperam a barreira dos policiais. Então havia uma barreira exatamente aqui, nessa estrada aqui, cortando o eixo monumental. Os manifestantes vieram pelo eixo monumental e invadiram essa região aqui. Então esse foi o momento. Sem dúvida alguma, deixa eu tocar aqui. Sem dúvida alguma me apareceu muito poucos policiais aqui. Você pode dizer que eles esperavam uma manifestação pacífica e coisa e tal, mas era um número muito pequeno de policiais. Não estavam adequadamente preparados. Então eles acabaram invadindo aqui, rompendo aqui a barreira. E aí pronto, aí só tinha esses policiais aqui. Então eu acho que houve uma falha aí e o povo está querendo colocar a culpa no Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, que a polícia devia estar fazendo a segurança ali. Mas o pessoal esquece que o Flávio Dino, que é o ministro da Justiça do Lula, o Flávio Dino, ele trouxe a Força Nacional para Brasília. Então a Força Nacional deveria estar aí também protegendo a Brasília. Então o fato de não ter Força Nacional ali é muito estranho isso. Não foi uma falha só do Ibanez, só do governo do DF. Foi uma falha do governo federal também. E daí o pessoal invadiu o Congresso, não tinha guardas suficientes. Num domingo, a polícia do Congresso, o próprio Congresso tem uma polícia, mas é relativamente pequena. E daí o pessoal invadiu ali o Congresso. E de novo, se ficasse só do lado de fora, subindo no telhado, como você está vendo aqui, o pessoal atravessando aqui, subindo até o telhado do Congresso, isso daqui já houve várias manifestações no Brasil com o pessoal subindo no telhado do Congresso Federal, as manifestações de 83 pelas diretas já, manifestações de 2013 o pessoal subiu também. A diferença é que o pessoal resolveu, aqui está adiantando um pouco, deixa eu pular aqui, vou falar de cada um dos poderes, porque eles invadiram os três. Isso daqui, essa outra gravação aqui, isso aqui é no STF, já é outro poder. Então eles, se ir até o teto do Congresso, ok, é uma manifestação meio fora do comum, e coisa e tal, foram poucas vezes na história do Brasil que teve manifestação ali, mas ainda assim não quebrou nada, não teve nenhum problema. O problema é que veio depois, que o pessoal realmente em grande número invadiu ali o Salão Negro do Congresso, tem aqui a imagem, e tem mais imagem aqui do pessoal subindo, eu acho que aqui tem a quantidade de gente que estava lá, realmente muita gente, tinha gente falando em um milhão de pessoas, não, não tinha um milhão de pessoas aqui, no máximo umas 100 mil pessoas, mas de qualquer forma, esse é o problema, eles invadiram aqui o Salão Negro do Congresso, acho que esse daqui é o Salão Negro, ou é o subsolo, eu confesso que eu não sei, eu já tive algumas vezes no Congresso, lá em Brasília, mas não sou um grande conhecedor de lá não, só que, olha só, eles quebraram todas essas vidraças aqui, e invadiram, e isso é aí que começou a perder a razão a coisa, porque aí começou a ter violência, começou a haver realmente uma coisa que não destuou dos protestos bolsonaristas até aqui, eu entendo que o pessoal está frustrado, mas eu acho que foi um exagero, e pior, isso vai justificar aqui agora as maiores barbaridades contra os bolsonaristas, é o que eu falei para vocês, antes a gente podia marcar, eu já estava preparando para fazer protesto contra o Lula, agora em março, dia 12 de março, já dá para fazer um protesto contra o Lula, já vai estar o pessoal voltado, o pessoal já vai ter voltado do carnaval, e coisa e tal, pô, excelente data, como é que a gente vai fazer agora para organizar protesto, a polícia vai proibir, justamente alegando risco de segurança, e vão ter razão, o pessoal quebrou tudo lá em Brasília, como é que vai saber que não vai ter um protesto com violência também, ou seja, perdemos a razão completamente, um absurdo isso, aqui esse jornalista aqui, é estrangeiro, eu confesso que eu não conheço ele, ele é da Grécia, pelo que eu entendi, ele está botando as informações aqui, ele confundiu algumas coisas, isso daqui, por exemplo, ele fala que é no Congresso, mas não, isso daqui, já é do Palácio do Planalto, ele já invadiu o Palácio do Planalto aqui também, aqui está o pessoal invadindo o Congresso, como é que funciona o Congresso, ele tem duas grandes entradas, uma entrada aqui embaixo, que é o subsolo, e essa entrada aqui, que é o chamado Salão Negro, que é um salão grande, bonito, que seria a entrada principal, na visão lá, do cara que projetou esse troço, o Niemeyer, e daí, ele entrou ali, e olha só, o pessoal entrou aqui, mostrou a imagem dos servidores, o pessoal estava com coisas dos servidores, e chegaram aqui, inclusive, na sala do Senado, isso aqui é a sala de votação do Senado Federal, o Congresso tem, vocês sabem, duas grandes câmeras, a Câmara Municipal, e o Senado Federal, isso aqui é no Senado, dá para ver, porque é azul, então as cadeiras azuis, todo o tema é azul, é o Senado, o verde é a Câmara, então fizeram esse ataque aqui, mas não foi só isso, além disso, eles foram aqui, aqui está no Senado ainda, é do Senado, a gente já viu, uma coisa importante de avisar, olha só, lá no Senado, no Congresso, na verdade, tanto no Salão Verde, aqui é o Salão Verde, está vendo, que tem um tapete verde, aqui é o Salão Verde, é o lado da Câmara, o pessoal chegou no Salão Verde também, não sei se entrou dentro da Câmara, mas entrou, chegou no Salão Verde da Câmara, e aqui esse pessoal está protegendo, as obras de arte que tem aqui, porque tem um monte de obra de arte, um monte de documento histórico, e coisa e tal, está vendo aqui, que fica uma exposição lá, e é importante notar isso, alguns manifestantes pacíficos, protegeram, essas obras de arte, essas coisas, para evitar que o pessoal mais exaltado, quebrasse e coisa e tal, acho muito importante fazer essa ressalva, haviam níveis diferentes de pessoas, como a gente viu lá no Capitólio, a maior parte do pessoal entrou lá sem nada, não queria quebrar nada, na verdade, mas infelizmente, eu temo que o resultado disso daqui, vai ser muito similar, ao resultado do Capitólio, é quase como se o pessoal estivesse querendo imitar, é impressionante, enfim, mas vale a pena destacar, esse pessoal que protegeu, as obras de arte, protegeu os registros históricos, do Congresso, para não serem violados pelos outros, e bom, além do Congresso, do lado do Congresso, deixa eu parar aqui, mostrar no mapa para vocês, isso daqui o Congresso fica nessa região aqui, essa aqui são as duas grandes torres e coisa e tal, que vocês, todo mundo conhece, acho que no Brasil e no mundo todo também, e é o prédio maior que tem aqui na Praça dos Três Poderes, aqui você tem a Câmara dos Deputados, que é o Salão Verde, aqui o Senado Federal, que é o Salão Azul, e tem aqui no meio que fica aquele Salão Negro que eu falei, que é a anticâmera que você entra para ir nas duas câmaras, enfim, mas além disso daqui, que o pessoal veio aqui pela N1, que é essa via que fica aqui do lado, e aqui fica o Palácio do Planalto, que é a sede do Executivo Brasileiro. Em tese, é aqui que o Lula trabalha, se ele trabalhasse, o Lula é um vagabundo que não faz nada, mas se ele trabalhasse, ele trabalharia nesse prédio aqui. e essa imagem aqui mostra justamente o momento em que o pessoal invadiu o Palácio do Planalto. Repara que ainda tem segurança aqui, tem vários seguranças lá de Brasília, e ainda tem a segurança do próprio Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto tem uma segurança própria dele, que é responsável por manter a ordem ali. Mas chegou uma quantidade enorme de manifestantes, o pessoal invadindo, correndo. Eu entendo a posição dos policiais. O que eles fazem? Vão atirar nas pessoas? É uma coisa complicada. Se você não tem um treinamento, se você não está capacitado, o ideal nessa situação teria que ter uma quantidade muito maior de segurança para evitar esse avanço. O fato é que os guardas não puderam fazer nada, acabaram recuando. Tinha guardas também aqui na frente. Essa aqui é a rampa do Palácio do Planalto, que o Lula subiu agora há uma semana atrás. Então, o pessoal acabou invadindo o Palácio do Planalto também. Isso daqui é a imagem de dentro do Palácio do Planalto, que houve quebra de algumas coisas ali. Eu espero que eles não tenham danificado muitas obras de artes e muitos documentos importantes. Isso daqui é a visão do saguão do Palácio do Planalto. Está vendo a rampa aqui? O pessoal subiu a rampa aqui. Um monte de gente subindo a rampa. Enfim, muito lamentável esse tipo de coisa. Dá para ver que a maior parte do pessoal não está querendo ser violento e coisa e tal. Talvez entrou ali até numa de conhecer, de ver como é que é e coisa e tal. Mas isso daqui não tem como justificar, gente. Não tem nenhuma forma de justificar isso daqui. Você começa a ver a quebradeira, as coisas, obras. Isso aqui é documento que tinha aqui. Tinha documento exposto aqui no Palácio do Planalto. Enfim, muito triste isso. E aqui também é uma outra visão dentro do Palácio do Planalto. Repara que eles estão aqui, numa região aqui, entraram dentro lá das salas. Tem muita fumaça. Eu não sei se alguma coisa foi colocada fogo em alguma coisa ou se é apenas gás lacrimogênio. A polícia usou muito gás lacrimogênio. Aqui o pessoal está entrando em algumas salas aqui. Eu não sei se essa é alguma sala significativa. Talvez a sala do Lula e coisa e tal. Não sei. Não conheço o Palácio do Planalto nesse nível de saber onde é que tem cada sala. Mas certamente entraram aqui e, infelizmente, também mais um monte de quebradeira. Essa fumaça, eu não sei o que é. Aparentemente não era fogo porque não pegou fogo. Se botaram fogo, os sistemas anti-incêndio funcionaram. Enfim, não teve nada no Palácio do Planalto, mas eles chegaram a quebrar um monte de coisa lá. Aqui está a visão da... Tiraram a cadeira do Lula com o brasão da República. É, é quebradeira. Gente, isso não justifica. Isso é o tipo da coisa que tira razão do movimento bolsonarista. Tira razão de qualquer coisa. Esse tipo de agressão, eu entendo que o pessoal está revoltado, que queria que as forças armadas fizessem alguma coisa, mas não, não é desse jeito que você resolve os problemas. Gente, eu sou anarcocapitalista e até eu falo isso. Violência só vai levar a mais violência, só vai levar a recrudescimento do lado de lá. Não vai resolver problema algum. E bom, e não foi só também, além do Palácio do Planalto, além da Câmara dos Deputados, eles também invadiram o STF. Isso aqui é a invasão do STF. Se você não está reconhecendo aquela Câmara principal do STF, a sala em que os juízes do Supremo fazem as deliberações, olha só, é só você olhar isso daqui, olha só esse ponto aqui, está vendo onde tem o crucifixo? Essa parede aqui atrás, aqui geralmente fica a mesa onde o presidente do STF fica, e aí tem duas bancadas aqui, eles provavelmente derrubaram as bancadas, está vendo as bancadas aqui, todas reviradas aqui, e essas cadeiras todas aqui, é onde ficam os advogados ou pessoas interessadas no julgamento lá do STF, essa daqui é a sala principal do STF, a gente já viu inúmeras vezes na televisão, o pessoal fazendo julgamento aqui, e a sala foi totalmente atacada pelos manifestantes. Realmente é uma coisa que, aí você fala, aí agora, eu sempre critiquei o Alexandre de Moraes porque ele usava violência demais contra manifestações bolsonais. Como é que eu vou criticar o cara agora? Como é que eu vou dizer que ele está sendo exagerado, que ele está rompendo a Constituição? Eu vou ter que dizer que ele tinha razão, ele realmente estava usando uma força preventiva por uma ação violenta desse pessoal. Perdemos completamente a razão agora. Isso daqui é uma imagem depois. Aqui a bancada que foi derrubada, está vendo aqui? Várias cadeiras destruídas, várias cadeiras derrubadas. A bancada que ficava aqui também toda derrubada. Esse daqui é o plenário principal lá do STF. Eles entraram também pela janela, quebrando as janelas aqui, para você ter uma ideia. Então, aqui é o Congresso Nacional, aqui é o Palácio do Planalto, essa praça aqui na frente chama-se Praça dos Três Poderes, justamente porque aqui fica o Supremo Tribunal Federal, que é esse outro prédio aqui, e que também acabou sendo destruído, ou vandalizado nessa coisa. É esse prédio aqui que a gente está vendo aqui. E chegaram a tirar até a porta do gabinete do Alexandre de Moraes. Eu fico preocupado com isso. Perdeu a razão. Você tinha uma razão de poder reclamar que caramba, os caras usam uma violência desnecessária contra os manifestantes bolsonaristas, e agora, agora eles mostraram que tinha que usar mesmo, que embora a maior parte seja pacífica, tem uma minoria que realmente é violenta e que é perigosa. Enfim, isso daqui vai servir pra muita coisa ainda, pra não apenas tirar voto da direita, porque não tem a dúvida, o pessoal mais isentão não gosta desse tipo de violência não. Eu sei que o pessoal mais radical bolsonarista achou lindo, achou, nossa, que maravilha, não sei o que lá, mas pode ter certeza, isso tirou muito voto de Bolsonaro, tirou muito poder da direita, tirou nosso poder de manifestação. E aí o pessoal tá reclamando aqui que tão agindo com brutalidade contra os manifestantes, mas depois de toda essa invasão, é aquele negócio, aqui parece que é uma viatura da polícia que atropela alguns manifestantes, e realmente é uma violência isso, não tenho o que dizer, mas você tem que entender também que o pessoal tava fazendo violência também. Isso daqui, gente, essa coisa aqui na frente aqui é justamente a Praça dos Três Poderes, é essa praça aqui, tá vendo, tem dois, tem o Centro de Atendimento ao Turista, tem o Museu Histórico de Brasília, são algumas estruturas que tem nessa praça aqui. Aquela visão é justamente aqui do Palácio do Planalto, vendo pra cá, e o carro tava saindo do Palácio do Planalto, aí eu não sei qual era o destino dele, né. Esse carro saindo aqui, tá vendo lá, ali ele saindo do Palácio do Planalto, e o pessoal correndo aqui, e ali na frente é a Praça dos Três Poderes, e o cara atropelou. Pois é, o pessoal tá reclamando que a polícia foi agressiva, mas olha só, vocês invadiram ali, quebraram um monte de coisa, né. Olha só, isso daqui foram os manifestantes com o carro da polícia legislativa, né. Carros da polícia legislativa foram incendiados pelos manifestantes em frente ao Congresso Nacional. A polícia legislativa é a polícia do Congresso Nacional. Não é uma força enorme, é uma força pequena, são poucos carros, poucos policiais, mas o pessoal acabou destruindo as viaturas. E aí? E aí, como é que fica isso, né? Aqui, uma outra situação de violência também contra os policiais, os manifestantes tiraram um policial de cima do cavalo, o cara tava no cavalo tentando controlar a multidão, isso também é na Praça dos Três Poderes, tá vendo? E eles tiraram o cara de cima do policial. Espero que o policial não tenha se machucado ali, mas a verdade é que teve também pessoas feridas, tanto dos manifestantes quanto policiais, infelizmente. E aqui, olha só, essa cena aqui, eu acho que são as cenas mais icônicas do mundo, né. Eu falei isso o tempo todo. Esse pessoal pedindo ajuda pro exército, o exército nos salve. Eu falei, o exército, quando for fazer alguma coisa, meu amigo, vai ser pra reprimir essas manifestações. E agora não tem nem como tirar a razão dos caras. tá certo, vocês quebraram tudo, vocês entraram nos prédios e quebraram tudo. Vocês esperavam o quê? O que vocês acham que ia acontecer? Que o Lula ia renunciar? Não, não vai. Ele acabou de entrar no governo agora, ele tá forte o suficiente pra tratar isso tudo como um ataque absurdo. Esse tipo de coisa não resolve. É o absurdo que eu sempre falei desse pessoal ficar pedindo ajuda do exército. Então, o pessoal aqui pedindo ajuda do exército, gente, o exército tá aí pra reprimir vocês, não tá aí pra te ajudar, não. Aliás, em situação nenhuma, né. Aqui, olha só, um monte de gente presa por quem? Pela polícia do exército. A polícia do exército foi lá, o pessoal do DF chamou o exército, o exército foi lá no Palácio do Planalto e prendeu um monte de gente. Prendeu um monte de gente também no STF. Um monte de gente presa tanto no Palácio do Planalto quanto no STF. no Congresso, eu não sei, mas eu sei que já foi desocupado. Já foram desocupados todos os três prédios, já tem um monte de gente presa, já teve um monte de policial no helicóptero com câmera de alta resolução tirando foto de todo mundo. Isso vai dar problema judicial pra um monte de gente que teve lá e eu não tenho nem como dizer que é infelizmente, porque eu acho que o pessoal tá errado, tem mesmo que ser processado por isso. Eu entendo que muita gente foi ali só pela revolta, pela manifestação e coisa e tal, mas no final das contas vocês ultrapassaram o limite. Enfim, tá aqui o pessoal preso pelo exército, no momento que o exército ia sair é justamente para prender o pessoal. Aqui foi o momento que chegou o batalhão de choque, já mostra que já conseguiram desocupar o Planalto e lógico, aí é o que eu falo pra vocês. Aí agora, vocês justificaram ações repressivas tanto do governo executivo, do Lula, quanto do STF. Olha aqui, o Lira falando aqui, conversei agora há pouco, não, isso aqui foi o Pacheco, conversei agora há pouco com o Ibanez Rocha, e coisa, então colocou à disposição o Senado, o Lira falou aqui também, me coloca à disposição de todos os chefes de poderes para deixar absolutamente inquestionável que os três poderes estão mais unidos do que nunca a favor da democracia, ou seja, isso danificou também o apoio que a direita tinha no Congresso, pode prejudicar, pode permitir que, se o Lula quiser passar agora uma PEC dizendo que vai manifestação bolsonarista da cadeia, ele consegue passar agora, se o Lula quiser, ele passa, porque agora está todo mundo revoltado, ninguém vai poder dizer que não, eu sou contra isso, não pode, não sei o que lá, é o que eu falo para vocês, perdemos a razão, tínhamos a razão de poder dizer que, não, acusam a gente de golpista, mas ninguém nunca quis golpe, agora, já era isso, o Lula decretou intervenção no Distrito Federal, então ferrou o Ibanez, se tem uma coisa engraçada nessa coisa toda, só porque ele falou que chamou os manifestantes de nazistas e stalinistas fanáticos, e depois tentou correr, não, stalinistas, não, até o Lula sabe que comunismo e fascismo é a mesma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí